O que é a história de hoje? E hoje, em 2021, estamos prestes a celebrar os 19 anos da presença do querido Padre Davi aqui na nossa comunidade. E nesse tempo, quantas coisas boas nós fizemos para a nossa comunidade? Eu tive uma ideia, Gi. Se nós contássemos e revivêssemos essa história, o que você acha? Com certeza, Ângelo. Este momento merece um resgate histórico muito especial. Música Vamos começar a nossa história contando para a nossa comunidade que o Padre Davi Lenor é natural do município de Campos Novos. Nasceu no dia 7 de janeiro de 1972. Foi ordenado diácono no dia 7 de julho de 2001 e atuou em Ingleses Florianópolis, até dezembro daquele mesmo ano. No dia 9 de fevereiro de 2002, foi ordenado presbítero na comunidade de Nossa Senhora da Saúde em Vila Dalpai, interior do município de Campos Novos, mas pertencente à paróquia Imaculada Conceição de Monte Carlo. Pois é, Ângelo. E em Herval do Oeste, o nosso querido Padre Davi tomou posse no dia 1º de março de 2002, em uma linda celebração realizada na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. A celebração foi realizada pelo Padre Domingos Dorigon, coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Joaçaba. Ainda muito jovem, Padre Davi assumiu um grande compromisso logo no início do seu sacerdócio. Apesar da sua juventude, sempre mostrou muita competência na condução dos trabalhos paroquiais. E foi essa competência que o Padre Davi sempre usou para desenvolver todos os trabalhos pastorais da nossa paróquia. Foram milhares de quilômetros entre idas e vindas para os nossos bairros e comunidades. Sempre esperaremos com alegria a sua volta para celebrar conosco. Com certeza, foram muitas missas, casamentos, batizados, eucaristias e crismas celebradas em todas as nossas comunidades. Vamos relembrar, Gi? Claro, Ângelo! Vamos lembrar com carinho de todas as nossas comunidades que fazem parte da paróquia Senhor Bom Jesus. Igreja Matriz Senhor Bom Jesus Bairro Santo Antônio Bairro São Jorge Bairro Jardim José Rupi Bairro Nossa Senhora de Fátima Bairro Vila Rica Bairro São Vicente Bairro Nossa Senhora Aparecida Comunidade da Canhada Funda Comunidade de Santa Luzia Comunidade de São José da Barra Verde Comunidade do Senhor Bom Jesus da Barra Verde Comunidade do Rancho Queimado Comunidade do Rio Sapato Comunidade da Capoeirada Comunidade de Três Barras Comunidade do Pacífico Comunidade do Itororó Comunidade da Serra Alta E Comunidade da Boa Esperança Esse resgate nos emociona, não é mesmo, Gi? E o nosso querido Padre Davi também sempre cuidou com muito carinho dos nossos espaços de fé e convívio social Cito algumas ações realizadas Pintura da Igreja Matriz Pintura do Cristo na parte interna da Igreja Decoração Natalina Revitalização do Centro de Eventos Senhor Bom Jesus Construção da Nova Casa Paroquial Revitalização e implantação da Casa de Pastorais Revitalização da Praça da Igreja Matriz Além de todos os investimentos realizados pelas comunidades ao longo destes 19 anos Como é legal reviver tudo isso, né, Ângelo? Acredito que o Padre Davi deve estar muito feliz com toda essa história Além disso, quero dizer também que o Padre Davi sempre atuou intensamente em todos os nossos movimentos e pastorais Vamos relembrar alguns momentos? Pastoral Familiar Pastoral da Criança Pastoral da Sobriedade Pastoral do Dízimo Pastoral da Comunicação Legião de Maria Serviço de Animação Bíblico-Catequética Encontro de Casais com Cristo Laicato Marista Liturgia e Animação Ministros Extraordinários da Eucaristia Rede Mundial de Oração pelo Papa Apostolado da Oração Renovação Carismática Católica Terço dos Homens Pia União de Santo Antônio É de arrepiar mesmo E dá uma saudade das aglomerações que vivemos ao longo desse tempo E outra coisa, Gi, o Padre Davi sempre também incentivou a nossa comunidade a conhecer os lugares santos do Brasil e também de outros lugares do mundo Vamos relembrar? Vamos sim, Ângelo A peregrinação demanda um sair de si para conhecer o outro, outras línguas, novas culturas Uma forma diferente de rezar, mas um amor imenso por Maria Santíssima Tantos santos que podemos conhecer a história mais de perto E sim, a Terra Santa A Terra que nosso Jesus Cristo pisou e revolucionou a história da humanidade Nestes anos aqui, foram quatro peregrinações No ano de 2007, 2011, 2014 e 2019 Conhecendo Itália, Vaticano, Espanha, França, Portugal, Israel, Grécia, Turquia, Egito, Polônia, República Tcheca e Alemanha E sem nunca esquecer da nossa comunidade, onde sempre realizou um intenso trabalho social para os mais necessitados Foram milhares de quilos de alimentos distribuídos para a nossa comunidade durante a sua jornada pela nossa paróquia Com certeza, Ângelo! Podemos lembrar também aqui das celebrações históricas vividas pela nossa comunidade nesse período Junto com o Padre Davi, celebramos datas como os 60, 65 e 70 anos da paróquia Sempre com muito carinho! E toda essa história sempre teve muita ousadia, não é mesmo, Padre Davi? Ao longo da sua passagem pela nossa paróquia, impulsionou-nos a realizarmos diversos movimentos Que colaboraram com o fortalecimento da nossa comunidade Lembra da Missão Solidária Marista? Missão Solidária nos bairros? E teve até o resgate das Santas Missões Capuchinhas E por falar em projetos ousados, lembra do nosso Natal de Fé, Ângelo? Que momento incrível! Obrigado por acreditar em nosso projeto de Natal, Padre Davi Foram quatro edições que ficaram para a história de Hervaldoeste Quantas reuniões, conversas, preocupações e muita determinação Para entregarmos o melhor presente de Natal para a nossa comunidade O Natal de Fé transcendeu as fronteiras de Hervaldoeste E tornou-se um evento regional graças ao seu apoio Uma recordação de cada ano para ficar na sua memória Criamos até uma rádio, né, Padre? Quem diria que chegaríamos neste momento tão especial? Sua paixão pela comunicação sempre impulsionou todas as ações da nossa paróquia Sem medo de realizar investimentos estratégicos Colaborou para que a nossa paróquia tivesse uma grande visibilidade em toda a nossa região Sua voz continuará viva dentro de nós na rádio web Senhor Bom Jesus E também nos seus programas na Rádio Líder O cuidado com as crianças sempre foi sua marca registrada Conosco ficará as lembranças e a atuação do coral infantil Senhor Bom Jesus E a música sempre foi a marca registrada do Padre Davi Quantas andanças, encontros e alegrias através das canções Seu amor pela música gaúcha projetou diversos eventos em nossa comunidade Com alegria lembraremos das apresentações dos paroquianos Este projeto que por sinal foi convidado até para shows em outros locais Como é o caso da paróquia Santo Antônio de Igarapé em Minas Gerais Pois é, Ângelo Mas agora o Padre Davi seguirá um novo caminho em seu sacerdócio A partir de hoje, sua vocação será exercida na paróquia São Sebastião de Catanduvas E nós, com alegria, receberemos o nosso novo paroco Padre Davi Finger E para celebrar este dia especial Temos algumas mensagens preparadas com muito carinho Padre Davi, parece que foi ontem sua chegada em nossa paróquia Chegou aqui um jovem padre, ainda meio tímido E aos poucos foi conquistando a todos Podemos dizer em Cristo que somos uma só família Nele compreendemos a unidade que o Pai deseja para nós Uma unidade que só será possível se nos empenharmos diariamente no propósito de subi-la E anunciá-la, sempre atentos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus E assim, o Senhor Padre Davi o fez Nesses quase 20 anos, se empenhou impensavelmente para espalhar a fé e o Evangelho Nos cativou e fez das comunidades uma só, unidas em Cristo É, são quase 20 anos de convivência Quase 20 anos que fazemos parte de uma mesma família Onde o Senhor não foi somente um padre Às vezes foi mãe, às vezes foi pai, às vezes foi advogado, às vezes foi psicólogo Enfim, de tudo um pouco E podemos dizer que cumpriu todas essas funções com maestria Sabemos que as mudanças nem sempre parecem fáceis Mas é preciso confiar na graça de Deus Acreditar na sua autoridade para restaurar e estabelecer todas as coisas Ao escolher servir a Deus, assumir o compromisso de entregar em suas mãos Padre, queremos te agradecer por tudo que fizeste em nosso meio Sobretudo em nossa paróquia Agradecer pelos ensinamentos, pelos momentos bons, pelas risadas E por estar conosco nos momentos frágeis Muitas lembranças ficarão guardadas Saiba que sua marca já está registrada não só em nossos corações Mas em cada detalhe da vida pastoral e pessoal de muita ciência Obrigado por ser nosso amigo E por fazer de nossa paróquia sua grande família Esperamos que nesse novo caminho O Senhor tenha muito sucesso E faça muitos amigos Jamais esquecendo de nós Por isso, pedimos a bênção de Deus nessa nova missão Preferimos não dizer adeus Mas sim, um até breve E quando puder, venha nos visitar Estaremos esperando de braços abertos Que Deus te abençoe Obrigado Padre Davi A comunidade de Santa Luzia está reunida hoje Para fazer um agradecimento especial ao nosso padre, o Padre Davi E dentro de poucos dias estará deixando a nossa paróquia, a nossa comunidade A comunidade só tem a agradecer pelos 19 anos que esteve junto em nossa comunidade Obrigado Padre Davi Que tenha bastante sucesso em sua vida Obrigado Padre Davi Estamos reunidos aqui, em frente à nossa capela da linha Caia da Funda Para agradecer ao Padre Davi Pelos anos de serviço prestado à nossa comunidade E desejar a ele que nessa nova jornada Que Deus ilumine e abençoe os seus caminhos E um abraço a toda a comunidade da linha Caia da Funda Através deste vídeo, Padre Davi gostaríamos de agradecer por o brilhante trabalho que prestou em nossa paróquia Ao mesmo tempo desejar uma boa sorte no município de Catanduvas Contem conosco sempre Viva o Padre Davi! A nossa unidade agradece A nossa unidade brasileira agradece ao Senhor Por todo o carinho que o Senhor tem por nós aqui Por a bênção, por a marca, por a nossa comunidade aqui E desejamos o sucesso do nosso nacional paláquio Olá, tudo bem? Estamos aqui em nome do nosso conselho E da nossa comunidade de Serra Alta Para dizer o nosso muito obrigado ao Padre Davi Pelo tempo passado aqui com a nossa comunidade Pela sua dedicação E dizer assim Que por onde quer que você for Que Deus abençoe os seus passos E continue nessa caminhada Abençoada por Deus Nossa palavra é gratidão ao Senhor Padre Davi Somos a comunidade do Rio Sapato Capela Sagrada do Coração de Jesus Obrigado Padre Davi Padre Davi Padre Davi Sua dedicação Sua dedicação Deixou marcas de evangelização Deixou marcas de evangelização Em nossa comunidade Em nossa comunidade E paróquia E paróquia Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pelo 19 anos Pelo 19 anos Pelo 19 anos Dedicados a nossa comunidade Dedicados a nossa comunidade Que Deus ilumine Que Deus ilumine Que Deus ilumine A sua vocação A sua vocação Paz e bem Paz e bem Senhor Prazei de mim Um instrumento de Vossa paz Senhor Senhor Paz e bem Um instrumento de Vossa amor Obrigada Padre Davi Padre Davi Nova comunidade Da Capela Santa Catarina Agradecemos pelo seu sinto Por todos esses anos Dedicados a cada um de nós Como pastorais E movimentos Por sua dedicação Dicionária Obrigada por caminhar Nosso Que nos orientaram Desejamos Que sua nova missão Seja conduzida Pelo Espírito Santo E seus passos Guiados pela intercessão De Nossa Senhora Por isso Dedicamos Desta singela homenagem Próximo Santário Pertinho Amigos Pela fé Desta singela homenagem Desta singela homenagem Desta singela homenagem Desta ark Amigos 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 Amigos, para sempre, para sempre, amigos, finitos e beijos de fé Obrigada, Padre Davi Padre Davi, a comunidade do Pai do Santo Antônio, com carinho, quero agradecer pelos 19 anos que o Senhor nos dedicou De carinho, amizade, ensinamentos e compreensão O Senhor foi um verdadeiro pastor, cuidando muito bem de suas ovelhas Muito obrigado por tudo, que Deus e Nossa Senhora os abençoe, os ilumine nesta nova etapa de sua vida Obrigado, obrigado, obrigado E o Padre Davi Fica sempre Amigos, para sempre, um pouco de perfume Amigos, para sempre, um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dá a próxima alegria aos olhos de Deus, porém, é a salvação mais bela. Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosa, nas mãos que sabem ser generosa. Precioso tu és, para Deus e para mim, caso precisar, podes voltar comigo. Precioso tu és, para Deus e para mim, que a fé de Deus nos faça, eternos amigos. Paga da unha, hoje nesta nossa temos em homenagem ao Senhor e aos ministros. Muito obrigado por tudo o que o Senhor fez por nós. Desejamos toda a felicidade ao mundo, que o Senhor seja bem amado e respeitado em que foi em nossa comunidade de Valdoeste. Muito obrigado. Precioso tu és, para Deus e para mim, que a fé de Deus nos faça, eternos amigos. Pai de Davi, nosso amigo, nosso irmão, nosso líder religioso durante 19 anos. Desejamos a sua nova caminhada, abençoada por Deus, que pode contar com os ministros a vida toda. Nós somos seus amigos, seus irmãos. Obrigado pelos conselhos, obrigado por você estar presente junto de nós todo esse período. Obrigado, Pai de Davi. Obrigado, Pai de Davi. Pai de Davi, quero te agradecer em nome de toda a equipe dos funcionários pela oportunidade que tu nos deu de trabalharmos aqui na paróquia. Te agradecemos pelo apoio, pelos ensinamentos e pela motivação que tu nos deu. Para nós, tu não foi um chefe, mas um amigo, um companheiro, um irmão. Hoje tu faz parte das nossas famílias, porque tu viveu conosco nossas alegrias, as nossas tristezas. Tu foi, tu é e será para sempre, para nós, um grande amigo. Muito obrigada. E que Deus ilumine o seu carinho. Sou muito mais que um amigo, sou um anjo que o Senhor enviou, pode gritar para o mundo ouvir, sou um anjo que o Senhor enviou. Nós somos o grupo Os Paroquianos. E estamos aqui para expressar nosso carinho e nossa gratidão por todos esses anos juntos. Deus ilumine o seu caminho. Um quebra-costela bem chinchado e até o próximo baile. Obrigado, Padre Davi. Padre Davi, este recorte da nossa história quer representar toda a nossa gratidão pelo seu apoio e parceria durante o tempo que esteve conosco. Lembraremos sempre da sua presença atuante em nossa comunidade e sempre que quiser nos visitar, as portas estarão sempre abertas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que ele envolva o seu olhar e vos dê saúde, proteção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto